Os participantes da primeira temporada tiveram que fazer pão de queijo na prova técnica, mas aqui no Cereja do Bolo a gente gosta de dar um toque especial nas receitas e hoje vamos te ensinar a fazer um delicioso bolo pão de queijo, não é Olivier? Que vai dar para cortar em fatias, dá para fazer cobertura, dá para rechear e a gente vai ensinar também duas coberturas bem especiais, ganache de cream cheese e uma calda de goiabada. E se eu vou fazer eu? Sim, dá água na boca, né? Vamos lá? Bom, para começar então o bolo pão de queijo, vou colocar aqui no liquidificador três ovos inteiros, 215 ml de óleo, você vai ver como é fácil, acho que é mais fácil do que fazer o pão de queijo normal, viu? E aqui 240 ml de leite integral. Vou bater esses ingredientes agora, só para eles ficarem bem homogêneos, bem misturados. Muito bem, Olivier. Agora vou colocar aqui 8 gramas de sal, uma pitadinha de sal. Não pode ser demais, né? Não pode ser demais. Porque o queijo é salgado. Exatamente, porque aqui vem então o ingrediente especial da receita, que é o queijo. E eu vou colocar 150 gramas de queijo meia cura, o queijo que já é salgado, dá para colocar um queijo parmesão. E eu vou colocar o queijo no final, só para não precisar bater demais e não perder também aquela textura gostosa do queijo. Pronto, misturado. Vou despejar o nosso preparo aqui no bowl. Me diga uma coisa, como é que você vai fazer para que o queijo não caia no fundo? É, porque eu ainda não coloquei um dos ingredientes, que é o polvilho. Aqui eu vou utilizar o polvilho doce. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? No pão de queijo é melhor utilizar polvilho doce, polvilho azedo? Qual polvilho utilizar? Isso vai depender do seu gosto. Então se você gosta daquele pão de queijo mais maçudinho, eu aconselho a utilizar o polvilho doce. Para o pão de queijo mais alveolado, aquele que fica um pouquinho mais crocante, que fica até um pouco mais leve, aí eu aconselho o polvilho azedo. Para quem gosta das duas características, coloca um pouquinho de cada um. Aqui a gente está fazendo um bolo pão de queijo, então eu vou utilizar o polvilho doce, que vai dar mais corpo para o bolo. Mais densidade. Mais densidade, exatamente. Vou colocar o nosso polvilho doce. Coloco aos poucos, vou misturando aqui. Para finalizar o nosso bolo pão de queijo, vou colocar então 10 gramas de fermento em pó e é só isso. Bom, agora só falta colocar para assar. Vou colocar então o nosso bolo nesta forma. Estou utilizando uma forma toda desenhada, mas você em casa pode colocar uma forma normal de bolo ou aquela forma com furo no meio, forma tradicional de pudim. Então, a forma que tiver na mão. Sem complicações. Aqui a gente só está fazendo nesta para ela ficar desenhada. Vou passar o nosso desmoldante. Se não tiver o desmoldante, pode untar normalmente a forma com gordura e farinha de trigo. Vou despejar a nossa massa e colocar para assar. O forno já está pré-aquecido em 180 graus e prontinho para receber o bolo pão de queijo. A receita precisa ficar aí por 30 minutinhos, tá bom? Jurados, é agora que vem o momento de criar duas coberturas para esse bolo? Aí que eu entre em ação. Qual que você vai fazer primeiro? Olha, a gente vai fazer o seguinte. Tem dois preparos, a goiabada que eu vou derreter e a ganache com cream cheese. Já que eu vou ter que utilizar o fogão, então vamos organizar o trabalho. Muito bem. Vou botar 100 ml de água aqui na minha panela. Eu vou colocar a minha goiabada que está cortada em pedacinho. Já misturo um pouco para desgrudar os cubinhos e olha, esqueço. Enquanto a cobertura de goiabada vai ficando pronta no fogão, o Olivier inicia a mistura dos ingredientes para fazer a outra cobertura, a ganache de cream cheese. 300 gramas de chocolate branco. Creme de leite, 100 gramas. E de cream cheese, eu vou também colocar 100 gramas. Hop! Obrigado, parceiro. E aí, eu vou misturar tudo isso. Bonitinho. Hum, olha, já vai ficando bonita. E a goiabada, está indo bem? Está borbolhando suavemente, mas ainda não derretendo, quer dizer, derretendo, mas suavemente. Olivier, dois em um. Hum, afinal, ele está fazendo duas coberturas ao mesmo tempo. Uma na tigela e outra na panela. Até rimou. Olha, pronto. Já está tudo bem misturado, está vendo? Olha que bonita. Hum! Está? Hum. Agora, é importantíssimo nesse momento. Provar? Provou e aprovou. Hora do creme ir para o saco de confeiteiro para ajudar na finalização do bolo. Enquanto isso, a goiabada segue desmanchando no fogão. Aqui, ó, está indo, está vendo? Os crumozinhos, os cubinhos estão começando a desaparecer. Desmanchando no fogão. Olha. Derreteu tudo. Que delícia, Olivier. O cheirinho. Delícia. Delícia. Vou colocar um saco de confeiteiro. Nossa, o cheirinho dessa goiabada. Não é? Mais o bolo, que já está ficando pronto. Só falta a gente passar um cafezinho, né, Olivier? Pois é. Muito bem. Pronto. Coberturas prontas. E ele? Já está na hora de tirar o nosso bolo do forno. Vamos lá. O bolo já saiu do forno, já resfriou, já desenformamos. Vou colocar uma camada dessa goiabada aqui. Olha, Olivier. Só para começar a ficar gostoso, ó, faço um miolinho dessa goiabada. E agora, com o cream cheese, vou terminar a nossa cobertura. Olha, Olivier. Está babando na própria criação, né, Olivier? Pois é, nós também estamos. E olha só, já que a nossa forma tem essas caídas, que tal aproveitar e colocar bastante cobertura. Ai, é covardia. Ai, ai, ai. Ó. Vamos aproveitar essa calda de goiabada que você fez? Ó. Vamos finalizar aqui. Aí. Deu vontade de comer? Tô. Final. Pedacinhos de queijinho delicado, coraçãozinho de goiabada. Bom, agora é um momento mais difícil, né? Tenso da nossa receita e quando a gente tem que experimentar, não é isso? Vamos provar? Vamos. A tia é generosa, né? Por favor. Ai, ai, ai. Ó. Olha. Gostoso? Gostoso? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado. Bom apetite. Olha isso. A cascata. Eu que não sou boba nem nada. Você já vai, ó. Eu vou arrombar mais um pouquinho disso aqui. Ó. Hum. Quer? Sabe viver, né? Claro, né? Você já me cuida, né? Eu vou aí. A generosidade, né, Olivier? Por favor. Vamos lá? Vamos. Aprovado? Super. Parabéns. Pra nós. же. Feito. Super. Hum. Shoal.